Um rali vai percorrer o interior do Brasil para verificar como anda a produção agropecuária no país. A partir do dia 24 de abril, técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vão passar por 160 municípios. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Os técnicos do Ministério da Agricultura vão participar do rali para verificar como o Plano ABC está sendo colocado em prática no campo. E sobre esse assunto eu converso agora com Caio Rocha, secretário de Desenvolvimento Agropecuária e Cooperativismo do Ministério da Agricultura. Secretário, boa noite. Eu queria que você explicasse melhor o que é o Plano ABC e como é que os técnicos do Ministério da Agricultura vão atuar. O Plano ABC é um plano que tem a ver com a questão da recuperação, conservação e manejo do nosso solo. Portanto, ele tem a ver com toda a questão da agricultura sustentável, como a gente chama. São diversas práticas, desde a correção do solo e o manejo de pastagens degradadas, desde a implantação de pastagens, desde a questão da lavoura, pecuária e florestas, feito juntamente essas atividades, desde a implantação de florestas e é uma atividade que nós temos feito de 3 até 8 anos de carência e até 15 anos para pagamento. Então, do ponto de vista de crédito, o governo facilita muito ao produtor rural e a taxa é altamente subsidiada, 5% ao ano ao grande produtor, 4,5% ao médio produtor rural. Mas há necessidade de que aqueles produtores que estão buscando esses recursos e estão implantando esse programa nas suas propriedades, que a gente faça uma avaliação. Então, é a primeira vez que o Ministério da Agricultura participa, e é inédito, o Rally do ABC, da Agricultura de Baixo Carbono. Ou seja, nós vamos passar em 9 estados brasileiros, vamos estar presentes em 160 municípios, vamos fazer 12 grandes eventos, iniciamos agora no dia 24 de abril, depois da manhã, e estaremos finalizando no 30 de maio, quando então finalizaremos e faremos o relatório a todos os produtores, a imprensa, a pesquisa, daquilo que foi levantado. O objetivo do programa ABC ao produtor rural e ao país é rentabilizar o produtor com sustentabilidade. O programa ABC, ele já foi buscado recursos de 6 bilhões e 500 milhões desde o início do programa. Do início até agora, ou seja, de 2010 até 2014, já aumentaram em 580% esses recursos para os produtores rurais. Mas o programa é mais do que isso. E nós estaremos, portanto, fazendo uma avaliação nesses produtores, revezando as nossas equipes, com a participação agora também da Caixa Econômica Federal, da Agroconsult, junto conosco, com outros parceiros, para que a gente possa dividir essas responsabilidades, somar os nossos esforços e chegarmos lá a um programa buscando sempre os entraves que ele tem, em como é que nós podemos auxiliar o produtor rural naquelas questões que estão fazendo com que não tenha tanta agilização e também buscando ao governo cada vez melhor o seu aperfeiçoamento do ponto de vista técnico, do ponto de vista de pesquisa agrícola e do ponto de vista de assistência técnica. Tá certo, secretário. Muito obrigada pelas informações. Lembrando então, Renata, que a largada acontece depois de amanhã, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a chegada está prevista para o dia 30 de maio. Renata. Renata.